Fala galera, beleza? No vídeo hoje estamos aqui de volta com o Need for Speed Underground Definitive Edition aqui no canal E galera, mano, simplesmente hoje já vamos começar com o pé na porta Temos um campeonato de drift pra fazer, eu tô muito ansioso pra ver o que vai liberar nesse campeonato de drift Tomara que seja coisa boa, né galera? Eu acho que não vai ser coisa de performance, porque a gente acabou de liberar, velho, coisas de performance Então acredito que não vai ser, mas tomara que seja alguma coisa bem interessante, beleza? Estamos aqui com o nosso Nissan 240SX, que até que surpreendeu, tá andando bem o carro, velho Tá andando muito bem, diga-se de passagem, né? Então o carro tá top, tá trajadão, tá bonito, tá da hora E velho, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações no sininho pra não perder nenhum conteúdo aqui do canal, velho Muito obrigado mesmo pelo apoio E galera, vamos lá, já vamos começar aqui o campeonato sem perder tempo Bora lá, 6.250 que a gente vai ganhar Olha lá, velho Isso aqui eu acho que a gente vai ganhar uma revista, hein Eu acho que a gente vai ganhar uma revista fazendo isso aqui, velho É uma pena, eu preferia ganhar alguma coisa de performance ou de visual Mas vambora Não importa de ser revista também não, tá de buenas Não importa nem um pouco de ser uma revistinha, velho Vambora Então vamos lá, galera Já vamos chegar aqui no driftzão Vamos ver agora se o 240SX é bom de drift também Eu acho que é, né, velho Carro japonês, você sabe que os carros japonês são tudo bons de drift, cara Vamos ver se esse carro aqui mantém a regra O Miatinha eu posso falar pra vocês também que é melhor de drift que esse carro, cara O Miatinha basicamente é melhor que esse carro em tudo em questão de dirigibilidade, viu Se vocês estiverem jogando aí na casa de vocês, galera, não troquem o Miatinha Não troquem o Miatinha Cara, que carro absurdo Tá, mas vamos tentar fazer um trabalho da hora aqui com esse carro também Nossa Por que que eu perdi, velho? Já tinha contabilizado, cara Já tinha contabilizado Por que que eu perdi a pontuação? Aí o jogo foi palhaço Aí o jogo foi completamente palhaço já O inscrito também falou que eu ganho uma revista, eu acho Se eu fizer 100 mil pontos em uma manobra só, cara Mas nesse jogo aqui é difícil, hein Fazer 100 mil jogos numa manobra aqui nesse jogo Cê tá maluco Aí complica pro meu lado, cara Acho que eu não vou conseguir essa revista, não Acho que eu não vou conseguir, não Só se for com o carro lá Que a gente vai liberar mais pra frente Com performance no máximo Que o carro vai ter uma potência interessante Pra gente continuar fazendo manobra Por muito tempo Aqui, ó Já até rodei Já até rodei, cara Ó que coisa badara Tá Aqui, ó Eu não consigo segurar por muito tempo o Drift Eu não sei porquê Talvez que com um tipo um 350Z Eu consiga, né, velho Na verdade eu não sei nem se nesse jogo que tem 350Z Eu esqueci Tá na mão, galera Tá na mão Primeira corrida é nossa Eu acho que a gente não vai ter muito problema de Drift, não Né Só foi eu falar isso da outra vez Eu tive problema Eu espero que eu não tenha mais, né Liberamos vinil A gente tá liberando bastante vinil É uma coisa que eu não importo muito de liberar Aí, galera Os únicos vinils que eu uso aqui nesse jogo São os vinils e o Nick Então eu não importo de liberar os outros, cara Pra mim os outros são todos os vinils mais feios, velho Não gosto tanto Eu gosto só dos vinils e o Nick Aqui desse jogo mesmo Que aí sim são vinils mais da hora Ah, para de querer rodar, carro Para de querer rodar Olha lá, velho Toda hora o carro tá perdendo o controle Ah, não Agora começou a palhaçada Eu já topei, não Beleza Velho Tá brincando comigo Tá brincando comigo Vambora, 246 Para com essa palhaçada, velho Tá Já tomamos a primeira posição de novo Tá ótimo Tá ótimo Vamos continuar assim, cara Ah, velho Mas eu não tô tankando ele aqui de drift, não, velho De drift realmente, galera Tá de longe, velho De longe Passa longe do Miata Mas esse pneu aqui também A gente percebeu que no próprio Miata E ele também não era tão bom Igual o pneu level 1, por exemplo O pneu level 1 para drift é muito melhor Igual eu falei para vocês Um pneu bom, galera Não é bom para drift Pneu bom para drift é pneu ruim Pneu que não traciona, velho Para o carro escorregar mais Saca? Quanto melhor o pneu, pior ele é para drift, cara E quanto melhor o pneu, mais aderente ele é E para drift, velho Pneu aderente não dá certo Tem que ser aquele pneu ruim mesmo Que não gluga no asfalto Porque pneu... É basicamente, galera Pneu padrinho Porque tem que ser pneu duro Tá? Pneu duro Com a borracha bem dura Borracha mole Porque seriam os pneus mais caros Os pneus melhores mesmo Não dá certo para drift não, velho Ó Falta... É... Já ia falar que falta apenas 80 e foda-se mil Para a gente conseguir a revista, né? Ai, velho Só que nem isso Porque deu bosta ali da manobra Oh Quase Agora, velho Foi bonito esse último drift ali Foi bonito Vamos lá Primeiro colocado de novo 16 pontos Vamos finalizar o... Ali Velho A gente só está liberando o vinil E é vinil level 1 ainda, velho Nem para ser um vinil da hora Eu liberei o carro de alguém aí, velho O Pablo Car Style Reward Eu não sei nem, mano Eu não sei nem que carro que é esse Que a gente liberou Só sei que eu liberei algum carro Tá? Não faço ideia que carro que seja Não faço ideia Mas liberamos, cara Vambora Libera nós aí, filhão Libera nós Ah, isso aqui Esse circuito aqui de drift Que parece um Street X Lá do Underground 2 Caramba Galera, isso aqui é o Street X lá do Underground 2 Certeza 10 de 10, velho Não fala se não é Fala se isso aqui não é o Street X lá do Underground 2 Olha lá, olha lá A manobra Vai Não era pra ter parado Nossa Agora esse aqui Mano Olha como que mudou a pista Como que mudou a pontuação Como que mudou tudo, hein Essa pista aqui é a do Street X lá do Underground 2 Eu conheço bem Conheço bem, velho Aqui eu tô em casa Ó Nossa Que que tá Mano Aí do nada a gente virou profissional, hein Como que uma pista não muda as coisas, velho Essa pista aqui, ó Eu acho ela bem da hora pra fazer drift Ela no Underground 2 Se eu não me engano Não existe ela pra drift, não Existe ela pra Street X Que são as corridas nas pistas de drift, né Agora eu errei Ah Eu ia fazer Eu queria fazer perfeito essa corrida Sem bater em nada Mas não rola Isso aí é muito difícil pra mim, galera Uma corrida que eu não bato em nada Isso praticamente não existe Tá 200 mil que a gente vai fazer Ah lá, a gente tá com 22 mil Style Points Agora que eu vi Agora que eu vi que a gente tá com 22 mil Style Points, cara Nossa Que tapa Que chute no estômago, galera Agora Nossa, gente Vai liberar muita coisa nessa corrida aqui Muita coisa Eu tô até curioso pra saber agora Vamos liberar bastante coisa mesmo, cara 24 pontos, né Vocês já vão falar aí sobre isso também Liberamos agora um vinil tribal de capô level 3, né Liberamos também aqui o Jackson Race vinil E, velho Kenwood vinil também 6.250 Ah Caramba, gente Já liberou mais peças de performance, velho IC1 Turmo E freio Caramba Agora sim O carro vai ficar Descomunal O carro vai ficar Absurdo Meus amigos Agora Vocês vão ver Agora Vocês vão ver Olha as barras Ah, melhorou só um pouquinho Achei que ia melhorar muito, velho Aqui a 6U O turbo Olha lá O turbão, hein Olha lá O turbão Aumentando a aceleração E o top speed, cara E o freio Aumentando aí A frenagem do carro Totalmente badara Não é uma coisa que eu importo muito, né Na verdade Eu tô zoando, galera O freio é muito importante, tá Vamos nessa Que não precisa de freio É o que precisa sim, velho Você tá a 300 por hora Né Tem uma curva fechada Como é que você vai parar? Não para, velho Não para E agora já liberamos aqui, ó Uma corrida de eliminação Um sprint E mais um drift E mais um drift, cara Vambora Vamos testar agora o carro Com essas pecinhas muito importantes De level 2, velho Lembrando Essas peças que a gente tá no carro Level 2 São as peças de performance Que mais importam Que é Engine, transmissão E CU e tudo De questão de performance São as que mais importam, velho As que mais dão diferença Assim na performance do carro O Nitro Ele dá diferença Quando ele tá utilizando Mas como eu falei pra vocês O Nitro nesse jogo, galera Ele só Ele não carrega Ele não carrega Então Ele não é tão eficaz Igual no One Level 2 Não só De cabo Que você usa Ele recarrega E aí você usa de novo Aqui nesse jogo É mais badado Você só tem direito A usar uma vez, né Esse pequenino problema Ai, calma Beleza, gente Já testou o level 2 Aqui capotando, né Já testamos aqui Capotando Beleza Sou de goela Vou pegar o corte Aqui do carro Agora Agora essa corrida Que na verdade Ia ser uma corrida De teste Do level 2 Mas ela se tornou Uma corrida, galera De recorde De capotagem Ela virou uma corrida De recorde De capotagem Eu vou capotar Em toda esquina Agora, então Pelo jeito, né Toda esquina Que tiver Eu vou capotar Pelo jeito Cara, me dançou Olha, velho Olha a pressão Do tom Bom, acho que já foi Já foi na barriga vermelha Um level 3 de tudo O 240SX Ia ficar com o turbo Lá no talo Né Imagina com o turbo Bônus A pressão Ia ficar no talo Do talo, velho Você tá maluco Vou pegar Eu sou Mano O cara não deixou Eu pegar o corte Do carro O cara não deixou Na cara dura Vocês viram isso? Vocês viram isso, galera O cara fechou o corte Do carro Ele podia estar me salvando Né Do capotamento Porque o corte do carro Ali, ó A gente sabe Que ele é muito propício Para capotamento Olha aqui Esse cruzamento Brigoso, velho A gente sabe ali Que o corte do carro É muito propício Para capotamento Às vezes O cara estava me salvando De um capotamento Eminente Isso pode acontecer, velho Pode ser também, velho Não posso Às vezes Eu tenho que agradecer Ele, não sei Ó Blocker King Né Bloqueei o cara Aqui na alta Também Não vai me passar, não Nossa Quase que eu tô de cara Com o taxi Tô perdendo Multiplicador Aqui De passado Tirando tinta Mano Muito fácil Toda hora eu perco Bater em alguém Vamos pegar agora O corte do carro Vamos ver se o cara Me salvou ou não Só no vale capotar 240 É, olha Me salvou Tô falando, velho Tô falando A gente tinha que ter Agradecido ele E a gente não sabia, velho A gente tinha que ter Agradecido o cara Ele salvou a gente De um perigo inimigo, tá Foi isso que ele fez, galera O cara também Ali atrás Pegou o corte do carro E se passou também Pegar esse corte aqui Ó O cruzamento Não atrapalhar Não me atrapalhou Também não Se não tivesse atrapalhado O cara Se tivesse me atrapalhado Aí ia ser sacanagem Agora, velho É mano a mano, hein Olha lá A mão atrapalhou Eu achei que ela só atrapalhava eu Agora eu vi que ela está aí Vou bater Sabia Sabia A mão que dá É a mão que tira também Viu, galera A mão que atrapalhou Aquele cara ali Foi a mão que me atrapalhou Logo segundos depois Segundos depois Agora eu não sei O que eu faço aqui Eu não vou pegar o corte do carro Aí ele bateu de novo Caramba, esse cara também está batendo em tudo A mão que dá É a mão que tira, galera Cara, o jogo me ajudou Colocando a van na frente do cara Mas aí foi lá Me atrapalhou Colocando um táxi na minha frente É a vida, né, velho É a vida Tá na mão Mais uma corridinha aqui Finalizada com sucesso Vamos ver o que a gente vai liberar aqui Mano, estamos liberando Mano, esse jogo tem só vinil, cara Ah, lá liberamos Agora começamos a liberar Body kit, né, velho Começamos a liberar Que saia para o carro Aí sim É uma coisa que eu também gosto Bastante Né Vou começar a colocar o level 2 aqui Aumentando a reputação visual Renegate Shadow Strike Ah, a flecha é da hora Eu gostei Vamos colocar a flecha aqui, galera Foi a que eu mais gostei aqui De todas, mano E agora, provavelmente Nas próximas corridas também A gente vai liberar a parte traseira E a parte frontal Aí vai ficar Com o flecha O nosso automóvel, velho Então a gente vai ficar agora Na oitava posição Ganhando esse drift aqui, velho Nossa, aí sim Ah lá, tem 350z sim Já vi aqui na tela de load Que temos 350z Então tá de boa É um carro que eu pretendo pegar Aqui nessa série também Tá? Então vai ficar Bem suave, cara Vamos lá Agora vamos testar o carro Com as peças de performance No drift Vai, deve melhorar, né Eu acredito Quanto mais potente o carro é Galera, para drift melhor Porque aí você consegue Emendar mais drifts, né Com o carro mais potente E consegue rodar mais fácil também, né Porque a probabilidade de eu rodar Fica bem gigantesca, então Agora eu tô fazendo os drifts Todos de segunda marcha Pelo que eu tô vendo Várias vezes antes O 240z sim Ele tinha que voltar Para a primeira Para fazer Porque ele não tava Tancando de segunda Tá ligado? Agora ele consegue fazer de segunda Com esse motor Mais potente Ai, 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 ai Boa Tá difícil controlar, galera O carro dá umas guinadas, mano Agora cortou de primeira Aí sim Bonito Vai acordar de primeira Bonito Já fizemos aqui 100 mil pontos, hein Com duas voltas Tá difícil controlar Foi eu que sou ruim mesmo, né Segunda possibilidade É bem maior Beleza, não cortou meus pontos Ali, tá ótimo Tá, controla, controla Essa roda BBS aqui, ó Na minha opinião Ficou maravilhosa no carro Toda hora É que eu quase bato Nessa parte aqui do mapa Vocês perceberam já? Nossa, eu tô indo muito mal, cara Não tô conseguindo controlar direito o carro Que palhaçada, véi Nossa, cortou de segunda Aí é chique Cortar de segunda É chique, galera Gostei Né, né Antes a gente Ah, agora liberamos Agora eu tô começando Liberar o level 2 de vinil Ó Liberamos um outro E o NIC vinil Que são os vinils que eu mais gosto Aí sim Liberamos aqui The Mystical Car Né Eu não sei se isso aqui É pro modo carreira Ou pro modo quick race Alguma coisa nesse sentido Não sei Deve ser pro quick race, né, velho Esses carros aí Provavelmente são Liberamos agora também Uma revista Import Turner Vamos ver o que que pega Olha lá Olha lá Beleza, véi Beleza Aí sim Vamos ver agora O vinil que a gente liberou Coloca a remove aqui E o NIC Vamos ver Tomara que seja bonito É esse aqui, ó Cara, é bonito, cara Não é ruim, não Gostei Gostei Porque aí o que que a gente pode fazer A gente pode trocar a cor do carro, né A gente pode deixar o 240SX aqui De outra cor Por exemplo Se a gente quiser deixar ele preto Com esse vinil Dá pra deixar ele preto Por exemplo Né Coisa que não dava pra fazer antes A gente pode deixar também Um azul marinho aqui, ó Que fica da hora também, né Podemos deixar ele aqui Não Level 1 Não vou colocar Porque diminui a reputação visual Mas o branco Tá da hora, né Pior que o branco Tá combinando, galera Mas eu queria colocar ele preto também Pra dar uma testada Cara Que que eu faço, velho Esse jogo aqui tem pouca opção de cor A cor de bosta Que é a famosa cor de bosta Né Mas o branco tá da hora Tá destacando bem os detalhes do carro Vou deixar o branco pelo menos mais um pouco, tá Ficou da hora com o vinil Gostei Agora eu posso colocar aqui, ó Já que a gente trocou o vinil Eu posso colocar ele agora com o vermelho, né Vermelho não tem level 2 Cara, isso que eu não entendo também Por que que eles não colocam o vermelho aqui, velho Level 2 Temos esse grab aqui Que é o que mais parece Vamos colocar então Né Tá de boa Suave na nave, velho Tá beleza Vambora pra última corrida aqui dessa listazinha E vamos ver quais corridas que a gente vai liberar depois disso Né No hard novamente E a gente vai pegar também o número 8 aqui de sprint Vambora, galera Aí sim, cara Estamos só no top 8 praticamente em tudo agora Falta muita coisa ainda Muita coisa Mas estamos chegando lá, cara Um degrau de cada vídeo Não é verdade? Olha os 1350 aí Libera nós Libera nós Nossa, o Eclipse saiu até saindo de lado O Eclipse foi saindo de lado mesmo, mano Que que é isso? Que que é isso, velho? Vai tomar totó? Tomou um totózinho de leve Nossa, mas agora está 230 de quarta e bem rápido Muito rápido Não, você não vai me passar não, meu amigo Pode tirar o cavalinho daqui Vai me passar não Ainda tomou um totózinho pra deixar de ser burro Mano do céu Essa batida ainda... Nossa, eu consegui ser Blocker King mesmo na batida O carro está guinando O carro está guinando Para, velho! Para! Foi batida O carro ficou guinando uma hora E depois ainda capotou Mano Perfeito Não preciso falar mais nada, galera Não preciso falar mais nada, tá? O que que aconteceu aqui? É a lei de vida em total Mano, o carro bateu Mano, você viu o tanto que ele ficou guinando? Ele ficou guinando por um minuto, velho Sem brincadeira Sem brincadeira Fui guinando por um minuto Depois veio outro carro E depois a gente capotar Velho O que que está acontecendo? Van Ah, não Era uma Hilux Não era uma van, não Esse RSX também é um carro bom de pegar, velho Acelera, os RSX vão embora Só não vale bater nos outros agora, né? Abre a curva Como manda o manual, né? Ah, não Meu, agora eu vou capotar em todas as batidas? Todas as batidas eu vou capotar Então é isso Então ficou confirmado Que eu vou capotar em todas as batidas Beleza Eu fico muito feliz Fico muito feliz em saber dessa informação Mano! Aí o carro deu uma guinada pra... Vai, vai Não, velho Por que que é isso? O carro ele se engonça depois que bate, velho Ele fica desengonçado Ele sai quicando Sai pulando Ele arruma uma confusão Mano, é só bater E continuar de boa, velho Qual a dificuldade? Qual a dificuldade nisso? Ele arruma uma confusão Ele fica pulando Ele fica, mano, capotando Que loucura que é essa? Que loucura que é essa? Podia ser igual o monchonho até de um carro Quando você bate Beleza, bateu Segue a vida, velho Segue a vida Esse aqui Ele fica remoendo a batida Pelo amor de Deus, cara Tá? Não sei como nem a gente ganhou essa corrida aqui, velho Não sei nem como que ganhou Porque foi completamente badado Liberamos o Toyota Celica também Que é um carro que não me agrada Não vou pegar ele Não gosto desse carro, tá, galera? A não ser que vocês gostem Mas eu não gosto muito, não Mas, galera Vou ficando por aqui, então Com mais esse vídeo Espero de coração que vocês tenham gostado Se tiver gostado, já sabe Deixa aí o seu like Se inscreve no canal Ativa as notificações No sininho Pra não perder nenhum conteúdo aqui do canal Tamo junto de verdade Muito obrigado pelo apoio Muito obrigado mesmo por tudo Falou E até o próximo vídeo, galera Fui!